A sentença foi anunciada nesta semana em sessão presidida pelo juiz de direito Matheus Guedes Rios no fórum ministro Enoque Reis. Ângelo Ricardo da Silva Leocádio Júnior foi condenado a 32 anos de prisão em regime fechado pelo homicídio qualificado de Arlete Pinheiro de Araújo e o sobrinho dela, o jovem Alexandro Matheus Araújo de Lima. O crime ocorreu no dia 3 de dezembro de 2018, por volta das 11 horas, no Conjunto Iléia, bairro Redenção, zona oeste de Manaus. Ângelo e Alexandro se conheceram dias antes do crime em uma rede social. O criminoso era estudante de medicina. Na época, eles marcaram de se encontrar na casa de Alexandro, localizada no Conjunto Iléia. No dia do crime, Ângelo foi até a casa das vítimas. A polícia civil explicou com detalhe como todo o crime aconteceu. Então ele foi para a casa dele, acho que umas 9 horas da manhã e chegou um determinado momento em que eles se desentenderam. A informação dele é que ele se recusou a praticar o ato sexual com a vítima e por conta disso houve um desentendimento. O autor teria dado um golpe de artes marciais, que ele luta jiu-jitsu e derrubou a vítima no chão. Na sequência, Ângelo também matou a tia de Alexandro, Arlete Pinheiro de Araújo, que estava na casa. Uma câmera de segurança registrou o momento que o criminoso deixou a casa, vestindo as roupas de Alexandro. Ele também roubou roupas e objetos eletrônicos. As vítimas foram encontradas um dia depois, com sinais de agressão e os crânios esmagados. No mesmo mês, Ângelo foi preso pela polícia civil, no município de Presidente Figueiredo, após ser reconhecido pelas imagens divulgadas. Ele confessou todo o crime e disse que roubou os objetos para simular um latrocínio, que é o roubo seguido de morte, para dificultar as investigações. Ângelo estava preso desde a época do crime. Por conta disso, a pena de 32 anos de reclusão serão descontados dois anos e oito meses, período em que o réu esteve no presídio, aguardando o julgamento.